As fantásticas imagens do povo Yanomami estão ligadas a 30 anos de dedicação integral à preservação da cultura indígena. Digite Cláudia Andujar no YouTube e você encontra, por exemplo, este vídeo editado por ela. As fotos revelam o cotidiano dos Yanomamis, antes do impacto provocado pelos brancos a partir da década de 70. A fotógrafa suíça naturalizada brasileira, que já se dedicou à pintura abstrata quando vivia em Nova Iorque, conta por que ficou encantada por esses habitantes da fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu acho que foi a espontaneidade deles, que é ligada muito à curiosidade, tá? Que eu acho que é muito ligado à inteligência. Também o fato que eles estão completamente integrados ao seu meio ambiente. Você não pode separar os Yanomamis, a floresta, dos animais ao redor e tudo isso. É uma única coisa. Cláudia organiza agora o acervo que registra toda a memória recente do povo Yanomami. Nos arquivos antigos, ela encontrou estes retratos, que já foram expostos no MASP e na Bienal. Eles compõem a mostra Marcados Para, na Galeria Vermelho, na capital paulista. Lançado simultaneamente, o livro de mesmo nome. Década de 70, Amazônia. O governo brasileiro decide abrir mais uma estrada para promover a integração nacional e atravessa a terra do povo Yanomami. Pouco mais de 10 anos depois, Cláudia Andujá, na companhia de dois estudantes de medicina, decide promover um programa de saúde para tentar salvar os índios das doenças levadas pelos brancos. Como é uma população, ainda hoje, em grande parte, com pouco contato, então eles não têm a imunidade a doenças que nós temos. Os retratos foram feitos para as fichas de saúde dos índios. Os números servem para identificá-los. Eles não tinham nomes, eram chamados de tios, pais, avós, de acordo com a relação de parentesco. Cada número indica uma marca pela vida, porque os índios que aparecem aqui foram vacinados. Há uma ligação direta com a história da fotógrafa. Eu, como criança, vivia na Segunda Guerra Mundial. Meu pai era judeu. Eu vivi todos aqueles momentos deles serem colocados em campos de concentração, deportados. Então, isso, obviamente, foi um trauma enorme na minha vida. Eu sei que isso me levou a eu querer trabalhar com populações em perigo, populações discriminadas. Na verdade, quando eu perdi a minha, eu perdi. Então, através de muitos, muitos anos, eu estava à procura. Não era muito claro o quê. Mas hoje eu sei. Eu estava à procura de uma família que encontrei. Cláudia Andujar quase largou a fotografia para se dedicar exclusivamente à luta pela preservação deles. Foi uma das criadoras da Comissão Pro Yanomami, que previa a criação de um parque aos moldes do Xingu. Homologada em 92, a terra indígena Yanomami tem quase 100 mil quilômetros quadrados. Mas a população de cerca de 12 mil e 500 pessoas permanece ameaçada pela invasão de garimpeiros e por problemas de saúde. Ao não respeitar o território e a vida desses povos, o que a gente está perdendo? Eu acho que está perdendo uma parte da nossa humanidade, da nossa natureza. Não tem dúvida. Não tem dúvida.